Ei galera, bem-vindos ao canal do Ei Retro e hoje vamos falar novamente sobre a LiPlay e ela já está aqui comigo e vamos falar sobre as funções dela, aquelas funções diferentonas que nós falamos no vídeo passado, então vem comigo Vamos começar falando sobre uma função que a LiPlay traz pra gente que a gente pode programar ou pré-programar três funções de molduras que a LiPlay já tem nela configurada e que ajuda a gente na hora da gente estar ali tirando muitas fotos seja num evento, seja em família ou se divertindo com os amigos e é uma mão na roda, então vou mostrar pra vocês agora Aqui na lateral é onde fica os três botões pra você já ser mais rápido ali na hora de tirar a sua foto E pra fazer essa configuração das três molduras, você precisa conectar a sua câmera ao aplicativo que é próprio dela e vai estar passando aqui, ó, qual que é o desenho do aplicativo pra você baixar no seu celular Eu tô gravando a tela do celular, então vocês acompanham aqui comigo Aqui no aplicativo já tem essa opção aqui que é do atalho Então vamos configurar aqui, ó, o atalho 1, o atalho 2 e o atalho 3 Por exemplo, você vai fazer agora, né, tá chegando a época de Halloween Então aqui já tem algumas molduras de Halloween Então se você for pra uma festa temática, você pode deixar configurada essas três molduras e pode usar quando você quiser E pra poder configurar, nós vamos aqui clicar no 1 E vamos aqui procurar, por exemplo, o 1 de Halloween Aí você clica em configurar de novo e ele vai configurar Ok Agora vamos configurar o botão 2 Vamos pegar outro aqui de Halloween Esse daqui, configura Enquanto isso, ó, a câmera tá trabalhando aqui também E o número 3, este outro aqui E aqui, ó Feito isso, agora é só você usar os botões aqui E eu vou mostrar aqui, ó Eu vou clicar no 1 Já vai mostrar aqui No 2 É o 2 que a gente coisou E o 3 é a terceira moldura Muito fácil, não é mesmo? E tem uma coisa muito mais legal ainda É que você pode criar a sua moldura Sim, a LiPlay fornece essa opção pra gente Eu achei maravilhoso Ainda mais que dá pra personalizar pra muito mais festas, né? Festa de aniversário, festa de casamento, enfim Tem muitas coisas pra gente personalizar E aqui na descrição você vai encontrar um link que vai direto pro Canva Eu vou deixar já pré-configurado do tamanho certinho Que o aplicativo pede Então você pode criar lá o seu tema E vou soltar também daqui a alguns dias Um vídeo ensinando a você a fazer essa moldura E dando dicas pra você criar a melhor moldura Pra você fazer a sua foto E é claro, sempre vou usar o Canva no modo grátis, né? Pra você que tem o modo Pro Maravilhoso, você pode usar de tudo Mas o Canva é limitado Pra quem não tem essa assinatura E eu vou usar essa opção Eu já tinha aqui uma moldura feita E eu vou colocar aqui no aplicativo pra vocês verem Você vem aqui no final Coloca quadro personalizado E vamos aqui, ó Selecionar a moldura Pronto, aqui escolhi Aí eu vou só arrumar aqui Vamos ver aqui Certo Aí eu coloco aqui, completar E aqui já adicionou nas nossas opções aqui de moldura A nossa moldura que a gente criou Então agora você configura a sua nova moldura Vamos configurar aqui E pronto, eu coloquei aqui no botão 3 Eu vou clicar no botão 3 E aqui já vai aparecer, ó A nossa moldura Eu vou tirar uma foto, peraí Vou fazer aqui E olha só Ficou muito legal Que massa Ó, a Everton adorou aqui E muita gente nos pergunta AliPlay é boa pra ter, né Como hobby Ou pra vender, lucrar E a gente responde com toda certeza que sim Inclusive a gente vai trazer aqui pro canal Um vídeo falando mais sobre isso Agora vamos para a segunda função Que, olha, ganhou meu coração Quando a gente teve o primeiro contato lá em São Paulo Com a Carol das Intacos Ela tem uma AliPlay Levou pra gente conhecer ela Que é a função de gravar voz numa foto E eu vou mostrar pra vocês aqui Uma foto que a gente fez lá no nosso encontrinho Que a gente fez com eles E a gente gravou um áudio E eu vou mostrar pra vocês Como vocês podem ver A gente se divertiu fazendo esse áudio, né Eu com meus gritinhos, como sempre Ela literalmente guarda as lembranças, né Ele literalmente guarda essas lembranças E ainda mais com voz Vocês puderam ver aí a foto que a gente tirou Mais o áudio Então ficou assim Uma memória duplamente nostálgica Porque foi muito legal esse dia Não foi? Então agora eu vou fazer aqui pra vocês Como faz essa foto com áudio E o jeito que a gente vai fazer essa foto com áudio É pela própria câmera Nós vamos procurar aqui Você procura essa foto na sua câmera E vamos apertar aqui o botão de gravar o áudio E aqui vai aparecer este aviso aqui E na hora que você apertar o OK Vai começar a gravar Então eu vou chamar aqui a participação especial do Everton Ui E assim que você aperta o OK Já começa a gravar Então já esteja com a frase já pronta pra essa foto, tá? Não tem nada ensaiado aqui não Vamos lá Peraí, eu vou apertar aqui de novo Que eu saí Ei galera Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo Se inscrever no canal E comentar qualquer dúvida que ficou Feito Agora eu vou dar o play aqui pra vocês escutarem, ó Ei galera Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo Se inscrever no canal E comentar qualquer dúvida que ficou E aí como que a gente faz pra poder imprimir essa foto com o áudio Você vem aqui Vai clicar aqui no botão de imprimir E ele vai dar a opção aqui, ó Imprimir com áudio Então você vem aqui em cima E dá um OK Agora Ele vai te pedir aqui, ó Qual que é a posição do QR Code que você vai querer Então se você clicar pro lado Ele vai pro lado E pra baixo E pro outro Eu quero aqui nesse cantinho Aí feito isso Aperta um OK de novo E ele vai começar a imprimir a foto E assim ficou a nossa foto revelada Com o QR Code Então é só você abrir agora o seu aplicativo da LiPlay E a sua foto com o áudio vai estar lá também E pra aqueles que não tem o aplicativo É só apontar a câmera do celular pro QR Code Que vai abrir a foto com o áudio É super legal, não é mesmo? E lembrando que Se você for gravar esse áudio, né Pra uma foto Ele obrigatoriamente vai ficar com esse QR Code Então pergunte pra pessoa, né Se você for, por exemplo Vender uma foto pra essa pessoa Pergunta se ela, né Não se incomoda com o QR Code Porque não sei, né Às vezes a pessoa não vai gostar e tal Mas é uma coisa muito diferente E tem que ser explicadinho E acho que a pessoa com certeza vai aceitar E esse foi o vídeo, pessoal Essas duas funções conquistaram o meu coração na LiPlay Se eu estava com dúvida se eu queria ela Já vou informar aqui o Everton Que eu quero, tudo bom? Eu também quero Eu quero E o agradecimento especial vai pra Jéssica Que ela é do arroba Moderna Instax O arroba dela vai estar aqui Siga ela Ela nos emprestou essa belezinha aqui Pra gente poder fazer o review E gravar muitos conteúdos pra vocês Então, muito obrigada, Jéssica E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E tá vindo muito mais conteúdos Com a LiPlay, né Curta esse vídeo Compartilhe E nos sigam no Instagram Que é ei.retro Um beijo e tchau Tchau